Tá, então vamos lá, sobre as matérias do Memphis, rapidinho, para que a gente não perca ali o pique. Deixa eu tirar você daqui, vamos lá. Corinthians estuda usar Memphis para expandir ainda mais sua marca. Pois é, a contratação de Memphis não fez com que o Corinthians tivesse apenas um grande jogador em seu elenco, mas também um grande personagem para expandir a imagem do clube. Assim como a presença do holandês, o Timão estuda ampliar a sua atuação digital de diferentes formas para se aproximar do torcedor e, claro, ganhar mais dinheiro. Claro, esse é o objetivo. Um exemplo disso aconteceu na semana passada, quando o Corinthians vendeu os direitos de transmissão de seus jogos como mandante do Campeonato Brasileiro a uma emissora da TV da Holanda, onde aumentou a procura para assistir jogos do Timão. Além disso, outros três países negociam com o Corinthians a exibição das partidas. Além de... Nossa, quanto além disso. Além disso, além do mais, a Corinthians TV começou a transmitir os duelos da equipe em casa no Brasileirão para o exterior como narração em português. O intuito é conectar os corintianos que moram fora do Brasil. Mas agora também é de outros torcedores que querem ver como anda Memphis no Parque São Jorge. As receitas com as tais ações ainda não têm impacto decisivo nas finanças, mas o clube acredita que no futuro pode receber uma boa quantia. Assim, o objetivo do Corinthians é aumentar a venda de produtos, acordos de patrocínio e valor de sua camisa, sempre com o Memphis como centro. Para isso, o Timão criou a área de estratégias digitais, que será comandada por Ricardo Taves. Ele é o responsável por negociar os direitos de transmissão com a TV holandesa. Por exemplo, Corinthians e Memphis, muito além do gramado. Memphis é um verdadeiro sucesso. Aqui a gente já fala do Memphis, aqui já tem outra coisa. Então, assim, eu ia trazer essa notícia aqui que ficou ampaçã aqui. O Corinthians marcou aqui uma nova contratação, né, minha gente? Então, o Corinthians, mirando o mercado digital, busca novas receitas e tem o Memphis, que é a matéria principal. Mas a contratação é do Ricardo Tavares. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pronto. Essa contratação é muito interessante. Por quê? Porque o Ricardo Tavares era o... Não sei se é ACO, acho que era ACO, da Gualt. Então, a gente está contratando mais um especialista na sua área, para vir ajudar o Corinthians em uma área específica digital. É o que eu venho falando para vocês. A questão é como o Corinthians vem se desenvolvendo profissionalmente, vem crescendo nos ramos dentro do Corinthians, buscando especialistas, principalmente os cabeças, os cabeças de chave, digamos assim, das suas áreas para as áreas em foco do Corinthians. Então, o Ricardo Tavares aqui, para dar ênfase aos mercados online, o Corinthians criou a área de estratégia que terá colaboração com o Ricardo Taves, Taves, Tavares? Não, Taves. Que entre 13 e 15 já tinha passado pelo clube como gerente de conteúdo. Ele já esteve à frente das negociações da Holanda. Tem até um... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Foi o central do Timão pelo Victor Franqueira, da redação. Depois de nove anos, o Ricardo Taves retorna ao Corinthians para desenvolver a área de estratégia digital. Foram nove anos longe, mas no fundo, por mais que muitas vezes eu tentasse negar, talvez para não alimentar expectativas, eu sabia que esse dia iria chegar. Chegou o momento de comunicar que retorna ao Corinthians para desenvolver a área de estratégia digital e novos negócios para o clube nesse ecossistema. Uma honra absurda, uma profunda realização pessoal, pois volto para um lugar que eu jamais gostaria de ter deixado. Pode desenvolver o projeto de rádio para o Corinthians, Ricardo Taves migrou para a produção de vídeos, passando a apresentar os programas que o Timão produzia para a Premier Futebol Clube e assumindo a gestão de um canal no YouTube. Em entrevista concedida ao Brand Publishing, Taves revelou que todas as ações de imagem do Corinthians passavam por ele. tudo o que era parte de imagem no Corinthians de produção gráfica, passavam pela minha direção. O profissional deixou o Corinthians em 15 e no ano seguinte assumiu a gerência de conteúdo do Flamengo. Lembram que o Fred Luiz falava que o Flamengo queria ser o Corinthians? Pois é, está aí, a justificativa está aí. Ele sai do Corinthians para virar conteúdo do Flamengo. Posteriormente, em 19, tornou-se o diretor de estratégia do conteúdo da FC Dias, agência responsável por toda a presença digital das competições da Comebol. Atualmente, Ricardo Taves também atua como CEO do canal Goalt, e revelou que dividirá suas funções com os novos projetos que desenvolverá no Corinthians, dedicando um tempo considerável à construção do clube. Sigo, obviamente, como membro da gestão do Goalt, mas me permitirei dedicar tempo relevante no processo de reconstrução da instituição, que é responsável pelas minhas melhores memórias e que trouxe muita gente importante. Então, ele não vai deixar... Espero, só para constar, viu, gente? Pelo amor de Deus. Espero que ninguém enche o saco do cara estar dividindo função, dividindo função com o Corinthians de novo. Porque, ultimamente, dividir função do Corinthians virou sacrilégio, certo? Então, assim, uma área que praticamente não tinha ninguém lá, o Corinthians vai ter um profissional. E aí É isso aí Obrigado.